De dedezinho e jequinha, agora está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu De dedezinho e jequinha, agora está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu No passinho do Facebook, é no passinho, no passinho Quero ver só vocês, ó É no passinho, no passinho, no passinho do Facebook De dedezinho e jequinha, está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu De dedezinho e jequinha, está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu De dedezinho e jequinha, está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu De dedezinho e jequinha, está no Facebook Vai lá e tu, vai lá e tu Obrigado.